Enigma de uma vida, ou The Swimmer em inglês, é um filme americano de 1968 que acompanha um homem de meia-idade e seu reaparecimento num dia quente e ensolarado na sua vizinhança. Ele encontra amigos que não via há anos e decide nadar de piscina em piscina até a sua casa, passando por todos os vizinhos. Mas nem sempre ele é recebido com sorrisos e logo fica claro que há motivos para que ele não seja bem-vindo ali. Quem interpreta essa figura atlética, mas inconsciente da sua própria decadência, é o grande ator Bert Lancaster. Esse debate que fizemos aqui no Sinuspe com o professor Cristófio Damur, da Universidade de Estrasburgo, acompanhado do Pedro Guimarães, da Unicamp, falou das contribuições de Bert ao papel e as várias questões levantadas pelo filme. As falas do Cristófio foram em francês, com tradução do Pedro. Confira já. Boa noite. Eu sou o professor Pedro e aqui do meu lado o professor Cristófio. A gente fez a curadoria dessa mostra, intitulada O Ator-Autor, que é um recorte basicamente das nossas pesquisas que a gente desenvolve em universidades diferentes, mas com muitos temas e muitos objetos em comum. O Cristófio vem da Universidade de Estrasburgo, na França, e está passando duas semanas aqui no Brasil para fazer uma série de atividades entre Unicamp e USP. A gente achou que era uma oportunidade interessante fazer essa curadoria, propor uma curadoria para o Sinuspe e fazer algumas falas em cima do tema do ator-autor, que é um tema de pesquisa tanto da dele quanto da minha. Então, eu estive aqui semana passada falando sobre a Helena Inês, uma atriz brasileira, e comentando dois filmes dela. E hoje o Cristófio vai fazer para a gente uma apresentação tanto desse filme que a gente acabou de assistir, o The Swimmer, quanto da obra do Bert Lancaster como ator-autor. Tem toda uma justificativa de por que esses autores foram escolhidos especificamente. Então, ele vai falar um pouco sobre tanto o filme quanto a obra do Bert Lancaster. O Cristófio, então, ele tem uma trajetória de pesquisa, dentre outros temas, em cima do trabalho do ator no cinema, uma espécie de desenvolvimento de teorias sobre a atuação, especificamente no meio audiovisual. Ele tem um livro escrito, tem dois livros escritos sobre atores, duas monografias, um sobre o Montgomery Clift, editado na Universidade de Estrasburgo, pelo laboratório do qual ele faz parte, e um livro sobre Alpatino, editado, editei par aqui? Alpatino? Uma editora chamada Scope. Então, é o universo no qual ele trabalha, que é desses atores do período do cinema clássico norte-americano, mais ou menos ligados a determinados gêneros. Obrigado. E um dos últimos livros dele é justamente uma monografia sobre esse filme, chamado The Swimmer. Foi editado pela editora Van Demire, na França, que é basicamente um livro inteiro sobre um único filme. Essa coleção específica propõe esse tipo de reflexão, um autor, um filme, um livro inteiro, onde ele disseca um pouco a trajetória do filme, tanto do lado da produção, do lado da recepção, da importância da escolha do Bert Lancaster como ator do filme e também como produtor. Então, é isso que ele vai falar um pouco para a gente hoje. Vou passar a palavra para ele logo, e ele vai explicar um pouco tanto o filme quanto a obra do Bert Lancaster. Então, ele se desculpa por não falar português. Então, ele vai falar sobre esse filme, The Swimmer, que não sabe muito bem qual é a recepção que ele teve no Brasil, mas que na França ele estreou em 68, mas foi redescoberto efetivamente mais ou menos há 10 anos. É um filme de uma época muito importante, 1968, que é justamente o momento de virada do classicismo hollywoodiano para o que a gente convencionou chamar na história de a nova Hollywood. e é um filme importante, mas menos conhecido do que outros filmes do mesmo período, como Easy Rider e A Primeira Noite de um Homem. É um filme, então, que foi filmado em 66, estreou em 68, então, ele está no centro do ano de 1967. É um filme que ele considera como uma fábula, um poema, que tem uma série de aspectos, inclusive, metafísicos. Foi dirigido pelo Frank Perry, começado a ser dirigido pelo Frank Perry, depois terminado pelo Sidney Pollack, que é um sinastro bem importante dos anos 60. Então, é um filme muito importante por diversos motivos, mas, já que a gente está falando de ator, não é muito significativo o fato que seja um filme com o Bert Lancaster, porque, ao mesmo tempo, é um corpo-suporte para a história do filme e é um corpo-suporte também para a crítica à história recente dos Estados Unidos e para uma crítica ao sistema hollywoodiano também. Tem uma cena muito importante no início do filme, justamente, que é quando ele está com a sua namorada num carrossel, num parque de diversões. Esse momento do filme traz um projeto de crítica a esse capitalismo americano, do qual as piscinas são um símbolo muito importante, porque é o signo exterior da riqueza dessas pessoas. E o irônico é que o Bert Lancaster é o único personagem que pula nessas piscinas, que toma banho nessas piscinas. Então, essa sequência do carro... Não é um carrossel, não é? É, é. Exato, é. Então, esqueçam. Não é carrossel, é uma pista de hipismo. E essa pista de hipismo, então, é justamente o resumo da trajetória desse homem, que ele começa forte, viril, etc., e termina na decadência, machucado e abatido. O filme, então, poderia ter sido interpretado por diversos outros autores. Ele foi oferecido ao Paul Newman, por exemplo. E o interessante é que o Bert Lancaster significa algo dentro da história de Hollywood. Realmente, o corpo dele significa alguma coisa. Que é esse corpo viril, atlético, saudável. Esqueci dizer que ele tinha começado a carreira 20 anos antes, em 1947, no filme Os Assassinos, do Robert Sjodmak. E o Bert Lancaster, então, nesse filme, ele está trazendo consigo uma memória da história do cinema. Um corpo que conduz a memória da história do cinema para dentro do filme. Então, ele representou, basicamente, três coisas na história do cinema. A força física, um corpo atlético. É preciso pensar que ele era, inicialmente, ele era trapezista, de formação. Ele representou também um estado de natureza, próximo da natureza. Notadamente, num filme chamado The Kentuckian, dirigido por ele mesmo, onde ele é um homem que vive no meio da natureza. E um terceiro elemento, que é essa ideia do hieratismo, de um corpo quase que transformado numa estátua, filmado quase sempre de baixo para cima, contra um céu azul. Quase que um corpo edificado, como se fosse uma estátua mesmo. Então, é quase um uso político desse corpo, porque ele, justamente, mostra essa decadência, filmado inicialmente como esse corpo, erigido como uma estátua e terminando na decadência. E por isso que ele é um autor, porque ele utiliza esses elementos da sua persona cinematográfica, para fins políticos. Então, justamente, nesse filme do Michael Curtis, de 1951, chamado Jim Thorpe, que ele é, justamente, um atleta especialista em diversas modalidades esportivas. E a gente o vê saltando barreiras. Então, é esse corpo, essa persona que são usados para fins políticos, primeiro para criticar o lado consumista dos Estados Unidos, mas também para criticar o fim da era de ouro de Hollywood, que ele encarnou durante muito tempo, e que aqui está sendo utilizada para fins de auto-ironia, de auto-crítica. É um filme, então, também muito influenciado pela pintura. Ele é adaptado de um conto recente da época, de 1964, o filme é de 1968. Então, ele está nessa ideia de contemporaneidade com relação ao texto que ele adapta, e também à releitura de algumas pinturas americanas. E cita diretamente, então, a pintura de um britânico que morava nos Estados Unidos, chamava David Hockney, que pintava, basicamente, piscinas e homens nus em torno de piscinas. Então, esse corpo, nesse filme, cita, entre outros, o corpo do próprio Bert Lancaster, num outro filme chamado A um Passo da Eternidade, do Fred Zinneman, onde a gente o vê numa famosa cena, deitado só de calção, numa praia. Então, ele cita também esses corpos nus dessa pintura do David Hockney. Eu esqueci de falar anteriormente que ele tem 50 anos nesse filme, e aí ele disse que ele atua como se fosse um garotão ainda, muito viril. E talvez seja a primeira vez que a gente vê as nádegas de um ator americano dessa estatura num filme. Porque o filme também, os anos 60, marca essa ideia da ruptura de costumes, uma abertura na representação, e isso está encarnado pelo corpo do Bert Lancaster. Ele evoca também o corpo do Joey D'Alessandro, nu, quase sempre nu, nos filmes do Paul Morrison. Mas esse corpo nu em movimento pode evocar também os primeiros corpos nus de homens da história do cinema. Atletas foram filmados pelo Etienne Jules Marais. E esse corpo de atletas em movimento fascinou desde os primeiros cineastas até alguns um pouco mais tardios, como o de Ziga Vertov. A gente vê homens pulando barreiras no homem com a câmera. e também no Olimpia, da Lini Hiefenstahl, que filmava corpos atléticos de homens como se fossem realmente estátuas. Inclusive, nesse filme, começa com uma estátua que se transforma num corpo de homem. Verdadeiro. Então, é um filme que concilia três histórias, três estratos de histórias. A história do próprio ator, Bert Lancaster, a história do cinema e a história dos Estados Unidos. Essas três histórias estão envolvidas na construção desse filme. Então, a piscina também é esse elemento que traz vários significados. O primeiro deles é um signo exterior de riqueza dessas pessoas, mas também representa uma espécie de superficialidade ou de transparência que, no fundo, parece algo muito... se apresenta como algo muito rico e muito bonito, mas que, no fundo, é apenas um buraco furado no chão. E é por isso, justamente, que ele é considerado um ator-autor, porque os temas dos filmes dele são muito próximos, lembrando o filme anterior, que é o Entre Deus e o Pecado, onde ele faz um charlatão, uma alcoólatra. Esses dois filmes têm esses temas em comum, de serem filmes sobre uma espécie de profusão, a história dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, filmes sobre a decadência e sobre a desesperança. Então, o filme é bastante rico também na sua forma, porque é como se fosse um flashback, mas sem ser efetivamente um flashback, então, preceitos modernos de narrativa. existe uma espécie de suspensão também da narrativa em alguns momentos, que faz com que crie-se algumas cenas até bastante etéreas, lembrando um pouco o blow-up do Antonioni, como na cena final do tênis invisível. Inclusive, tem um elemento retórico muito simbólico da modernidade no cinema, que é o olhar para a câmera, na cena inicial, justamente, da pulada das barreiras. A atriz, que faz a namorada do personagem, num determinado momento, olha para a câmera. Então, o filme foi recuperado recentemente, nos últimos dez anos, e ele se tornou objeto de citação de outras obras, dentre elas, uma publicidade da Levis, onde a gente via, de jeans, onde a gente via o ator sempre pulando de piscina em piscina, e um outro filme, do qual o título não veio à mente agora, que é um filme dos anos 2000, também anticapitalista, onde o ator termina, o personagem termina no fundo da piscina, amarrado a um trator, recuperando aqui tanto o motivo da piscina quanto o motivo do trator. Tem também uma citação clara no Virgem Suicidas, da Sofia Coppola, numa cena justamente envolvendo cavalos, envolvendo uma garota que acaricia uma flor, uma montagem bem rápida. A mesma coisa, o Jonas Mecas, no Walden, que é um filme de 1969, parece citar também um pouco esse envolvimento com a natureza, com as paisagens verdes e muito virgens, desse filme. Então, o Bert Lankarcer era também um ator-autor, porque, além de tudo, ele era produtor nos últimos 20 anos, e foi através da influência dele que o Sam Spiegel, que é o produtor do filme, despediu o diretor original e contratou o Sidney Pollack, mas com total anuência do Bert Lankarcer para fazer essa troca. É importante, então, falar do Sidney Pollack, porque o filme se passa, diegeticamente, na costa leste, no Connecticut, dos Estados Unidos, mas o Sidney Pollack refez cenas na Califórnia. E é por isso que o filme, isso faz com que o filme seja muito menos realista e muito mais alegórico, porque ele não é necessariamente uma crítica a essa burguesia anglo-saxã e faz com que o filme tenha muitas aberturas para a gente se identificar com esse personagem desse homem. A cena, então, inicial, de novo, da pulada de barreiras, é uma metáfora para o próprio trabalho do ator hollywoodiano clássico, que é levado a fazer sempre os mesmos papéis, continuamente, tendo como se rodassem círculos. E é também uma metáfora do capitalismo, porque, assim como Hollywood, o capitalismo também leva os seus operários, as pessoas que trabalham, a repetirem sempre os mesmos gestos e ações até o esgotamento total. E é engraçado, porque justamente um dos filmes mais importantes do Sidney Pollack, desse um pouco mais tarde, é um filme chamado, não sei o que é português, They Shoot Horses Don't Day, que é justamente uma história de pessoas pobres que vão participar de um concurso de dança e que são levadas a ficar rodando, rodando, dançando, até não aguentar mais e caírem no chão. Isso porque a cena que a gente está comentando aqui desde o início foi rodada pelo Sidney Pollack, efetivamente, não pelo Frank Perry. É como se o Sidney Pollack tivesse feito um pequeno curta-metragem antes de rodar esse filme especificamente sobre um tema parecido dentro do filme de outra pessoa. tem razão de apontar essa ideia da progressão e vários elementos estão apontando efetivamente para a decadência. Ele começa são e termina doente, começa com sol, termina com chuva, as piscinas iniciais são superbonitas e ele termina numa piscina suja, cheia de gente das classes populares. É um filme, sim, efetivamente, sobre a superficialidade, faz essa crítica dessa superficialidade. Só vê a cena de novo do falso carrossel, onde ele tem um sorriso enorme, sempre um sorriso até falso. Parece uma coisa meio publicitária e ele se lembrou desse texto do Baudrillard chamado América, que fala justamente desse sorriso profético dos americanos, que parece que está demonstrando uma grande felicidade, mas que, no fundo, é só uma fachada. E tem também a questão do reflexo, vários reflexos, vários momentos de reflexos na piscina, que podem ser comparados com o personagem do Bert Lancaster, que é, aparentemente, um homem muito bonito, muito sedutor, mas que, no fundo, não vale muita coisa. Então, ele está sempre brincando com essa ideia do reflexo que está longe da matriz, do referente. É realmente também um panfleto político, porque ele aborda, tangencia algumas questões de raça e de classe, notadamente, no momento em que ele encontra o mordomo negro e não sabe o nome do mordomo, é como se ele desprezasse um pouco aquela figura. É uma crítica sempre também das mídias, da publicidade. Só pensar no filme seguinte, chamado A Noite dos Desesperados, que é um filme onde as pessoas morrem de cansaço para participar de um programa de rádio. Ou seja, é tudo em cima da publicidade. Ninguém vê as pessoas realmente morrendo, mas elas estão ali rodando, rodando, a ponto de quase morrer, mas para um programa de rádio, porque é os anos 30. Então, esse filme também faz muita referência a um filme do Elia Kazan, de 1969, chamado The Arrangement, onde o Kirk Douglas faz um publicitário que está cansado dessa vida superficial de publicidade e tenta se matar justamente para poder voltar a um estado de origem mais puro, mais próximo da natureza, longe da superficialidade da publicidade. Todas as estrelas têm uma, essas estrelas foliudianas têm uma persona, são repetidas de filme em filme e a gente encontra alguma recorrência, mas o Bert Lankarster seria um autor porque ele tem uma dupla consciência da sua, da força da sua persona como ator e como produtor. Então, a partir do momento que ele se tornou produtor, criando uma produtora, ele realmente passou a fazer filmes engajados nas questões sociais e nas questões políticas. Então, nesses papéis dos quais ele era produtor, existe uma grande parte de autocrítica e, no que diz respeito ao Visconti, é mais ou menos uma coisa parecida com o The Swimmer, que é justamente um filme chamado Leopardo, que é sobre um homem viril, que é filmado como se fosse uma estátua, algo muito forte, mas que, no fundo, é um filme sobre a decadência também, assim como o The Swimmer. Então, os dois filmes se encontram nessa espécie de construção da decadência. E o Bertolucci, também, logo depois, contrata o Bertolucci para fazer o papel de um homem mais velho, também na decadência, um capitalista em decadência. Então, é por isso que existe essa ideia de que ele é um autor, porque ele está sempre rodando em torno de temas muito parecidos, com uma super consciência do que ele está fazendo. no The Swimmer, ele supervisionou tudo a tal ponto que ele voltou um ano depois para refazer algumas cenas, para continuar a história. Então, ele realmente comandava tudo de uma maneira mais global. Pode, sim, podemos falar de Ulisses, mas um Ulisses trágico, muito por causa da dimensão sonora que o filme propõe, principalmente no final. Podem existir referências e relações entre os personagens do filme e os personagens da tragédia da história do Ulisses, mas é um Ulisses contemporâneo que tem o seu retorno para casa sempre retardado por diversas situações, mas que acaba não voltando para casa, porque, quando ele chega em casa, voltando, mas sem encontrar a mulher que o esperaria. e nem as filhas. Então, a outra referência importante, intertextual desse filme é uma obra do Bill Viola chamada The Reflecting Pool, que é um filme que se passa, um vídeo, que se passa em torno de uma piscina com um homem também semi-nu, mas é, antes de tudo, um filme sobre o tempo que passa, ou sobre o passar do tempo, assim como o The Swimmer. Então, outro filme ao qual ele se faz referência é um filme de um cineasta francês chamado Jacques Derrey, chamado A Piscina, com o Alain Delon, também outro homem muito bonito, cujo personagem é alguém meio também não muito são, mentalmente. Nesse filme aqui, do Bertrand Carlson, a gente não sabe muito bem o que esse homem é, de onde ele vem, qual é a perturbação dele, se ele é realmente um louco, ou se ele é só um homem que está querendo voltar para casa. Então, esse filme de 1969 também se passava em torno de um assassinato, em torno de uma piscina, então sempre esse lugar meio mítico em torno desse objeto, piscina. Esse filme, então, traz a vanguarda formal, contestação política e reflexão filosófica. E reflexão filosófica. São filmes que ele considera obras-primas porque tem essas três dimensões, física, metafísica e estética. Então, talvez o Bertrand Carlson seja uma terceira via entre os atores que continuaram trabalhando velhos e ainda eram sedutores, como o Gary Cooper e o John Wayne, que representaram muito até com uma idade muito avançada. E uma terceira via também aos que pararam muito cedo, como o Cary Grant, que se estimavam já muito velhos e que resolveram parar de atuar. Então, talvez ele fosse essa terceira via. E uma terceira via que, apesar de ser herdeiro do Douglas Fairbanks do passado, dos anos 20, esse corpo muito viril e muito admirável, abriu espaço para outros bodybuilders que viriam depois, como Schwarzenegger e Stallone ou Tom Cruise também. Então, era esse corpo que causava maravilhamento quando ele aparecia, aos personagens dos filmes, mas também ao público. E ele era um bodybuilder num momento em que não se fazia muito isso. Isso depois, nos anos 70, ficou um pouco mais comum, mas então ele abriu a via para esses atores que faziam realmente um culto do corpo muito grande. E também um caso diferente do Clint Eastwood, que também, assim como o Burton Caster, era filmado como esse corpo sempre másculo e muitos são, mas que há 30 anos filma um corpo que vai, como diretor também, filma um corpo que vai entrando em decadência. No último filme, é quase como se fosse um cadáver quase completo, bem decadente, bem decrépito, e que não tem medo de filmar esse tipo de velhice, esse tipo de decadência. Então, o Burton Caster realmente representou a América em diversos filmes, dentre esses que ele citou, Jim Thorpe, que, além de tudo, o personagem era um nativo, um indígena, de origem indígena. Então, tinha essa coisa do retorno à natureza, do retorno aos valores da natureza, então, representou a América no seu auge e na sua decadência nesses dois filmes que a gente viu hoje. É um motivo plástico bem interessante, a ideia do rio, que ele batiza como o nome da mulher, mas, no fundo, é uma negação, é uma contradição e uma negação, porque a piscina é o contrário do rio. porque o rio é sauvagem, e o rio é muito legal, bloqueado no passado, ele está, como se ele não conseguisse mais avançar, e a ideia da negação e do bloqueio. De novo, o carrossel, a forma do carrossel, lembra essa ideia da água da piscina que está sempre rodando em torno dela própria, e é sempre essa ideia do circular, a ideia é sempre do circular que está voltando. De novo, o The Arrangement do Elie Akazan, do personagem do Kirk Douglas, que quer fugir da realidade e, em um determinado momento, ele se refugia no fundo de uma piscina, assim como, às vezes, também o Bert Lancaster faz quando ele mergulha. Então, é como se a piscina fosse realmente esse lugar do local, do meramente local e da negação. Obrigado por vocês também por continuar aqui. E obrigado por suas perguntas. Obrigado.